Boa tarde Brasil, Brasil, coisa boa, vamos colocar um pouco de verde, né? Para ver se esse país, as pessoas têm mais amor no coração e respeito à pátria. É o Brasil, gente, é uma terra que nós amamos, é a nossa terra, né? Então eu coloco esse verde aqui com muita esperança, esperança de dias melhores para todos nós, viu? Por isso que eu já deixo liberado o WhatsApp, 964-450-532. Quer mandar uma pergunta, quer participar do programa, mandar uma foto, um recadinho do coração, sejam bem-vindos. O Guilherme Carillo, chefe de cozinha, juntamente com o Gabriel Carillo, que é o irmão numa mesa no Chá da Tarde, muito gostosa. Olha que mesa preparada para a gente aqui com tanto carinho, viu? Diana Runari, especialista em transformação de conflitos. Saber conduzir conversas difíceis, você acha que é fácil, né? Não, gente. Ela é especialista em gestão de conflitos. Vai dar umas dicas. Tô precisando dela, hein? Tô precisando dela, hein? Ô, pai, tem gente que adora arrumar uma confusão. Só que quando vem arrumar uma confusão comigo, tem a consciência de uma coisa. Tô um boi para não entrar numa briga e uma boiada para não sair, entendeu? Essa sou eu. Então, presta atenção que tá arrumando confusão comigo aí, hein? Gislene Teixeira, sexóloga, doutora Lídia Noé, psicóloga, roda de mulheres. Ô, coisa boa. Mulheres fortes, empoderadas, maravilhosas. Vamos falar sobre o impacto da pandemia nos relacionamentos amorosos. Vamos entender o que aconteceu. Eu sei que pouquíssimos casais superaram, né? Conseguiram ficar bacana. Eu acho que é onde o amor existia de verdade, né? Porque onde você está com alguém, pra mim, no meu ponto de vista, a gente quer estar junto, né? E bastou ficar dois anos junto que todo mundo quis se separar. Que complicado, né? Doutora Rafaela Alessio, biomédica estética, viu? É um pile retinóico. Você vai entender sobre o procedimento que melhora a pele sem sofrimento. Combinadíssimo? Vem comigo? Quer mandar sua pergunta? Aproveita e só vem, gente. Olá, boa tarde. Oi, Nani. Como estamos? Vem com você. E aí? Coisa boa. Meninas, vamos descrever as delícias dessa mesa? Sejam bem-vindos pela primeira vez aqui. Prazer estar aqui. Inclusive, a gente trouxe um presente pra você. Obrigada. Lá da padaria. Olha, gente, presente de padaria, delícia, adorei. Tá cheio de delícias aqui dentro, hein? Olha, patei, queijos, tem muita coisa aqui. Uma massa fresca, molho, pra você fazer um jantar romântico. Não tem romântico, não tem ninguém, não vou fazer jantar, ninguém merece jantar. Come sozinha, come tudo sozinha. É, tô sozinha. Vamos nessa. Mas vai que até lá pinta alguém. É um romântico pra mim mesmo, tá ótimo. Você não viu que seja coisa de conflito, eu já tava falando, rapaz. Você ensina a fazer a massa. O que nós temos nessa mesa deliciosa? Me fala da padaria. Quando surgiu? A nossa padaria é uma padaria italiana, desde 1912. Será que é italiana? É, italiana e brasileira. Olha a padaria dos italianos. É, brasileira. Nós somos a quarta geração. Começou com o nosso bisavô, em 1912. Esse ano faz 110 anos de tradição em fazer pão italiano e todas essas delícias, assim, da gastronomia italiana. Antepassos, docinhos e tal. Que delícia. Qual dos dois cozinha melhor aí? Quem é melhor padeiro aí? Eu sou mais padeiro, ele é mais cozinheiro, né? É, me fornei na gastronomia, ele é mais em gestão de restaurante. Você é o Gabriel? Sim. É, eu sou o cara dos produtos, eu gosto de testar, de ir pra panela, eu curto. Eu fiz uma formação... Ele é degustador. Ele é degustador. Eu fiz uma formação em gestão de estabelecimentos alimentícios, e ele é mais de por a mão na massa ali. Mas a gente é formado pelo nosso avô, e a gente aprendeu a fazer o filão, a panhota, a baguete, tudo com o nosso avô, que aprendeu com o bisavô. Nossa, gente, que coisa legal, né? Nós tocamos a padaria lá. A gente honra a mesma receita do nosso bisavô. Qual o daqui? Eu vou mostrar ali, ó, o pessoal, eles vão mostrar, os meninos, e vocês vão falando o que é cada um pão desse, só pra explicar. Ali eu tô vendo um sonho, ó. Aquele lá, é o tipo italiano, né? É, esse é o pão italiano tradicional que mais sai lá na padaria. A gente chama o comprido de filão e o redondo de panhota. Mas é um pão tradicional, pra você pôr uma sopa dentro, pra poder comer. Como a gente tá lá na moca, a nossa clientela é toda italiana, assim. Só presta atenção, eles vão mostrar tudo pra vocês falarem. Aquele ali... Esse é o pão italiano filão fatiado. Sim. Vamos lá. Esses são os pães italianos recheados. Aí tem o tradicional de calabresa, e tem vários sabores lá. Sim. Esses são os canoles típicos sicilianos. Aqui a gente tem as crostatas. Tem de pistache com chocolate, tem de cappuccino, tem de pera com amêndoas, de Romeo e Julieta. É uma perfeita sobremesa, assim, pra você comer. Voltamos pros pães. Tá tudo lindo. Tem aí o sonho. Então, esse a gente não chama de sonho. Na Itália a gente chama de bombolone. Bombolone? Sabe por quê, né? Porque ele lembra, é uma bomba, né? É, ele tem essa pontinha. A gente recheia ele pela lateral, né? Aí forma como se fosse uma cordinha de recheio. Ele é muito bom, por isso é que é bombolone. E é uma massa mais... é um pouco diferente do sonho, ela é um pouco mais macia. Ela é mais leve? Bem levinha. Bem levinha e bem recheada. Quais o recheio ali? Chocolate, creme e doce de leite? Bombolone de crema, né? A Itália é conhecida. Crema, bombolone de crema. Esses biscoitinhos? A gente tem crustoli, amareto, que são os petifuriacim tradicional da Itália. Tem uma tradicional bolachinha de goiaba. E tem aqui... Palha italiana. Palha italiana. Panna cotta, tiramisu. Tudo, né? Tardela, lichela, berinjela, todas elas. E lá, me fala agora. Vamos falar da padaria lá. Tem um espaço lá pra gente degustar? Agora tem. A gente acabou de inaugurar o nosso novo espaço agora em janeiro. A pandemia foi muito boa pra nós lá. A gente tinha uma lojinha que era compra e leva. Então, como tudo fechou e a padaria é um ambiente... É um estabelecimento essencial, nosso movimento aumentou. E os prédios do lado vagaram. Então, a gente construiu uma padaria muito legal, com salão bem bonito, assim, com espaço, com música italiana, com mezanino, com buffet. Hoje a gente tem pizza, tem sopa. Se você quer ir pra Itália, vai lá pra padaria Carillo, que você vai se sentir um pouquinho na Itália. Onde fica a padaria com vida, gente? Qual o dia, que dia, que dia que funciona, horário? Tá. Fica aberto todos os dias. Das seis da manhã às vinte e duas. Seis da manhã. Todo dia. Todo dia. A gente tá no Instagram, padaria Carillo com dois L. E nós também temos outro Instagram, que é os Irmãos Carillo, que é um de chefe, assim, com as nossas receitas. Vocês colocam a receita? É, algumas coisas, assim, que a gente faz. Algumas, né? Tem receita de família que não pode. Não, a gente não tem muito. A gente ensina, a gente ensina. É o problema, né, gente? Tem que fazer, o trabalho é fazer. O que é mais trabalhoso, hein, pra fazer disso aqui? Eu acho que é a coisa... É como a demanda é muito grande de pão italiano lá, a gente fornece, a gente distribui pra bares, restaurantes, cantinas. Então, tem uma demanda muito grande do filão, né? Que esse é o dos carro-chefe da padaria. Pra fazer um pão, vai umas seis horas, né? Sério? Pra descansar. É. Porque se vai fazer... É um processo que você tem que respeitar. Todas as etapas, assim, pra sair um produto legal. Pra crescer, ficar bem arreado. E a pizza, hein? A pizza, a gente também demora, porque a gente deixa a massa... Faz a napolitana. Aquela típica pizza napolitana, de quatro pedaços. Bem borduda, assim, com três dias de fermentação. E aí a massa fica de um dia pro outro, maturando na geladeira. É uma pizza bem levinha. Depois que você prova essas pizzas, assim, diferentes, com qualidade, você fica com o paladar enjoado. É difícil comer... Ah, e vai lá na Carilo, né? Funciona até que horário? Até as 22 horas. Até 22? Até as 22, todos os dias. Tem sopas também? Tem sopas. Começamos com o buffet de sopas, de terça a domingo. Tem que ter sopa, né, gente? Tem que ter. Porque esses pães italianos maravilhosos, né? E, inclusive, a gente serve também dentro do redondo lá. Coloca sopa, coloca... Caldos e sopas, a gente tira a tampinha dele. Tem aquele creme também do queijo que faz em cima, que dentro também, né? A gente faz um de creme de queijo com batata e bacon, junto. Parece um fundi, né? É. Eu tenho muita coisa legal lá. Você vai lá conhecer, né? Vou lá conhecer. Ah, isso é um prazer. Quem vai cozinhando? Nós dois. Você fica no business, rapaz. Olha o papo italiano. Fica só falando. E eu trabalhando. É, você trabalhando. Eu lá testando receita. É você que faz. Graças a Deus. Tá vendo o papo italiano aqui? Não, mas eu faço também. Ele faz. Ah, faz também, sim. Eu que ensinei ele a fazer pão, porque o meu avô me ensinou primeiro e depois... Estou sentindo uma rixa de irmã aqui. Foi verdade? Você tem o direito de falar agora. O pão italiano, o meu avô ensinou primeiro pra ele. Por quê? Depois eles me passaram. Porque ele começou a trabalhar... Qual a idade dele? Qual a idade dele? Qual a idade? É mais velho, é por isso. Mas é um ano só. Não queria entregar isso. Ele é mais velho. Ele aprendeu primeiro porque é um ano, né? Porque é mais velho, é. Foi antes. Não, fala a verdade. Ele estava viajando. Não, a gente começou com 20... Eu com 24 anos e o meu irmão com 18 anos. 19 anos. É, tá com a mão na massa lá, né? Quase 20 anos de padaria. É muito bom, né, gente. É tempo. E padaria segunda, segunda lá. É gostoso, a gente gosta, né? É puxado, hein? É verdade que quando entra um funcionário novo assim, vocês falam assim, entre vocês, deixa comer à vontade. Porque começa naquele desespero de querer comer, uma semana depois não consegue olhar para mais nada, é verdade? Não. Enjoa, enjoa. Enjoa mesmo. Enjoa, falou assim, deixa comer à vontade. É verdade. E quando você vê fazendo todos os dias, perde um pouco o interesse. Acostuma, né? Mas eu acho que, tipo assim, pão é um alimento que você não enjoa. Eu vejo assim, até que você vê Jesus, ele falou, eu sou o pão da vida. Eles podem se alimentar de manhã, à tarde, à noite, com a massa, com o caldinho do feijão. Lá na moca italiana, eles têm sempre o pãozinho italiano do lado da mesa, né? Nossa freguesia, a gente herdou nosso bisavô quando ele entregava pão de cavalo nas casas. E aí, fica meio exigente a freguesia? Fica. São já um pessoal de idade, de grande, certo? De geração por geração. E muitos deles faziam pão na Itália. Então, eles sabem como é um pão. Sabe como é que é o bom pão, né? Sabe, tem uma referência altíssima, assim. Então, às vezes, eles dão dicas. Olha, você errou no tempo de fermentação. Você deixou muito tempo no forno. Tem que ficar muita água. Tira um pouco, menos água. Então, cliente é esse, hein? É, porque nós somos, tipo, padeiros customizados, né? A gente entrega o pãozinho na casa da dona Maria. A gente sabe que ela gosta do redondo branquinho. O seu Benito gosta do filão torradinho. A gente marca no fiado. E já leva do jeito que ele gosta. A gente sabe o gosto de cada um ali do bairro. Eu adorei vocês aqui. Convida para as redes sociais. Passa o endereço. Tá. Então, a gente está na rua Demetrio Ribeiro, esquina com Álvaro Ramos, né? Demetrio Ribeiro, número 29. As redes sociais é uma padaria Carilo. No Instagram, no Facebook. Pode passar o telefone. Pode. WhatsApp também. Tem atendimento das seis às vinte e duas. É onze dois meia zero cinco quarenta quarenta e cinco. Tem o site também, né? Tem o site. Olha que bonita. Tem bastante coisa no YouTube legal de receitas nossas. E a gente está quase montando um canal aí para a gente ensinar a nossa freguesia. Assim, o dia a dia da padaria. O pessoal acompanha bastante a gente na rede social. Tem as aventuras lá de empreender. Você viu, né? Você viu, né? Que é ele que cozinha. Eu vou lá, vou fazer questão que você cozinha para mim, viu? Pede para fazer um prato, eu e ele fazer outro. Não, você vai falar lá. Você vai ver. Aí você vai tirar a sua conclusão. Quem cozinha? Olha isso, hein? Não, mas ó, mas nem sempre a técnica é melhor do que a prática. Ih, Mavi, o que você acha? O que você acha? Você acha que a cozinha melhor, de lá ou de cá? Gabriel ou de lá? É que a gente fala mais também. É? Ah, pronto. Então é você. Rapaz da sabedoria. Rapaz da sabedoria. Também com a caridade ali, né? De sem sabedoria, de experiência, hein? Pode olhar, observa, hein? Meninos, obrigada. Eu espero que vocês fiquem parceiros aqui do programa. Que traga essa alegria italiana para a gente aqui. Esses pães deliciosos para a nossa mesa, chá da tarde. Legal, fica à vontade. É um prazer. Obrigado. Obrigado a você. Vem mais vezes? Com certeza. Só chamar. Ela está convidada já. Marca aí quem manda. É o Jefferson. Amanhã a gente está aí, então. A Renata. Aí vem pelo menos a cada 15 dias, 20 dias. Está certo. Combinado? Claro. É um prazer. Obrigada, viu? Muito à vontade. Obrigado a você. Vou lá experimentar, hein? Você, hein? Quando eu aprendo você. Quando eu estiver lá, né? É quando você. Quando eu, Gabriel, que está aí, você fala. Aí eu... Gabriel, que está cozinhando hoje? É. Eu estou aí. Ah, fechou. Tchau, Belo. Ela gostou de você. Vem comigo, Brasil. 964-450-532. É o telefone que você pode participar. Pode mandar uma mensagem, uma pergunta, porque o momento é este. Porque agora, vamos lá, falar um pouquinho para você. Entendeu? Diana Bonari, especialista em transformação de conflitos. É o carreira, hein? Vou falar para você, hein? Essa deve trabalhar 24 horas, se bobear quase todos os dias da semana, hein? E conflitos e estudos que faz pela... Qual o nome? É Shula Longhorn? Shula Longhorn. É um nome tailandês difícil mesmo de pronunciar. É uma conversa difícil para tudo aquilo que é difícil para abordar. Então, é um meio que você entra em quais situações de conflitos? Na verdade, todas. Porque quando a gente fala de comunicação não violenta e gestão de conflitos, eu estou lidando com a minha filha, com o meu marido, com o meu chefe, com quem trabalha comigo, com pessoas na rua, com quem penso diferente, a gente está falando de conversas que são difíceis em potencial. Aí, o que está mais fresco na minha cabeça, eu tenho uma filha de três anos de idade. E, às vezes, a gente se comporta como uma criança de três anos de idade. Eu sou mãe, viajo. E ela estava dando um ataque, dizendo, mamãe, você não vai viajar, não me deixa aqui, porque você vai me abandonar, porque você não vai, porque você tem que me levar comigo. E isso tudo é o julgamento, é o medo dela, obviamente, porque o conflito, ele se manifesta quando o comportamento do outro, eu faço uma leitura como se fosse uma ameaça, algo que é importante para mim. Mesmo que, quando eu não tenho consciência disso. Então, nesse caso, a minha presença traz para ela segurança. Se eu não estou, ela está insegura. Depois de um tempo, ela falou, mamãe, mas é porque eu te amo muito, eu não queria que você fosse. Então, a gente aprende a se comunicar através de julgamento, quando o que a gente quer comunicar é algo de essencial da linguagem humana, que a gente chama de necessidades humanas universais. E quando que as pessoas não entram num acordo, numa conversa? Porque nem todo mundo tem um bom diálogo, né? Tem situações que as pessoas já partem logo para a agressão, agressão verbal, infelizmente, às vezes, agressão física. Então, você é uma mediadora de conflitos. Você tenta amenizar, você tenta ajudar ou mesmo entender e esclarecer? Eu tento empoderar as pessoas para que elas possam lidar de maneira positiva com os conflitos, que eles são inevitáveis e vão acontecer. Eu ajudo as pessoas, então, empresas me contratam, por exemplo, para treinar as equipes e também os seus gestores. Existe muito conflito dentro do ambiente de trabalho. E o ego? O ego é uma das coisas que mais atrapalha nas empresas? Eu acredito que é a falta de autoconhecimento. Quando você tem autoconhecimento, que a sua jornada ajuda, você passa a enxergar a outra pessoa como igual e menos como um lugar de competição. E aí? Mas é difícil, né? Parece que o brasileiro, por si, já é competitivo, né? É uma coisa mesmo de competição. Mas entre competir e entrar num conflito numa linha de frente, batendo de frente, é diferente, né? É porque quando a gente fala de gestão de conflitos, a maior parte deles acontece porque a gente tem uma falha ou uma falta de comunicação que traga clareza. Então, a comunicação não-violenta, ela ajuda a eu trazer para você aquilo que é importante para mim. Então, se você é minha chefe e eu viro para você e falo assim, é uma autoritária dona da razão, está aí se achando, você não vai querer me ouvir. Você vai me falar assim, minha filha, quem você acha que é para falar assim comigo? Tchau, beijo, né? Vai lá. Importante eu saber que se no meu julgamento interno eu estou te achando autoritária, é porque eu preciso de mais autonomia, de lugar de fala, de participar do processo decisório, de ter voz. Então, se eu consigo elaborar isso dentro de mim, eu vou virar para você e falar, Nani, eu queria chamar você para conversar porque eu queria entender melhor as coisas de trabalho, eu queria participar mais, eu queria ouvir um pouco mais de reconhecimento sobre a função que eu exerço aqui. Será que a gente pode falar sobre isso? Extremamente interessante, né? Você vê como muda tudo? Muda tudo, porque agora você está mais disposta a me ouvir. Você para para escutar. Sim. Não é? Sim. Agora você pelo menos está um pouco mais disposta a ouvir, antes de jeito nenhum. Então, quando eu sei falar dessa forma, e isso requer autoconhecimento e no relacionamento interpessoal, me ajuda, é muito mais inteligente fazer assim do que sair dando patada, distribuindo grosserias. É inteligência emocional também, né? Total, inteligência emocional. Total, a palavra do momento é inteligência emocional, né? É. E como que se lida nas empresas, né? Porque a gente, às vezes, evita também, evitam falar na empresa, tem que ter um certo cuidado também, lidar com pessoas, né? Com certeza, lidar com pessoas é muito difícil, né? É difícil? É muito difícil. É fácil, por um lado, para a gente que faz a comunicação. É, depende da sua personalidade e da personalidade com quem você está lidando. Agora, quando eu sei que existe uma linguagem que, digamos, que é universal, todas as pessoas, independente de raça, religião, cultura, compreendem, por exemplo, a necessidade de ser reconhecido, de pertencer, de ter voz, de apoio, de amor. Então, a gente ensina a pessoa a falar essa linguagem que é universal. Saindo do padrão do julgamento, como eu falei agora, né? Pessoas que têm medo de falar? As pessoas têm medo de falar porque elas estão num padrão... Medo de se entender errado. Sim, a gente manipula as pessoas pelo medo, culpa ou vergonha. E esse é um paradigma de violência. Mas quando a gente consegue perceber que a pessoa está tentando te manipular? Aí é complicado, porque se a pessoa é realmente um manipulador... Manipulador, ele é um psiquê de um psicopata, também tem isso. O psicopata em si, ele é um bom manipulador, ele vai conseguir conduzir. É um excelente manipulador, os narcisistas e os psicopatas. Nesse caso, é importante você saber quais são os critérios, não, né? O que aponta para uma personalidade psicopata, sociopata. Então, se você estiver lidando com uma pessoa assim, para você se cercar no sentido de se autopreservar. Porque os psicopatas são extremamente inteligentes, né? Eles conseguem simular emoções e muitas pessoas caem na rede dos psicopatas. Justamente por se eu sou muito empática e sensível, eu custo a crer que você, não é possível que você faça isso por mal, que você faça isso intencionalmente. Mas essas pessoas existem e a gente precisa saber que elas existem e nos preservar. Você tem que estar sempre um passo à frente, né? Diz que para entender uma mente doentia, você tem que entender a mente doentia. Você tem que conhecer para saber lidar. Sim. É um perigo o tempo todo, né? E tem pessoas maldosas também, né? Pode ser um colega de trabalho, pode ser na família da gente, pode ser num relacionamento tóxico também. Também. Porque a palavra tem poder. Agora, o que eu acho mais importante do que o poder da palavra é o que a gente escuta, né? O que entra, como entra no nosso ouvido, o que você absorve. Sim. Então, a gente tem que neutralizar, a gente tem que saber filtrar. Aí que entra o autoconhecimento, né? E principalmente para as mulheres que sofrem mais violência doméstica e submissão em tantos sentidos, a gente tem um programa específico de empoderamento de mulheres que é como dizer não. A gente não foi ensinada a dizer não com o ímpeto do não. A gente diz não rindo, diz não rê, rê, rê. E não é assim. Eu falo, não quero que me goste. Eu não gosto que fale assim comigo. Então, a gente ensina as pessoas a trazerem o que a gente fala de barreiras de autopreservação. E a gente faz isso aprendendo a dizer não. E muita gente não sabe fazer isso. Aí fica sobrecarregada, frustrada, não dá conta e acaba engolindo um monte de sapo. E como que é esse processo, esse trabalho? Quanto tempo a gente administra esse curso para a pessoa que está dentro dessa situação das mulheres? Vamos falar só um pouquinho das mulheres. Para a mulher aprender a dizer o não. Olha, em geral, uns cursos de aproximadamente seis horas. Porque você precisa aprender todo o conceito da comunicação não violenta e saber o que você está querendo defender quando você diz não. Quando eu dou excesso de sim para as pessoas, quando eu não quero dizer sim, eu estou dando excesso de não para mim. Então, eu estou negando coisas que são importantes para mim. A favor de quê? Pessoas que dizem muito sim, elas têm uma necessidade de pertencimento muito grande. Uma carência, um pulo da carência. Mas, às vezes, isso não é consciente. Então, sim, acaba sendo uma estratégia. De aceitação. Quando você quer a aceitação, que você precisa da afirmação do outro, quando você não tem a segurança suficiente, você não se conhece. É falta de conhecimento, você tem que se conhecer. De autoconhecimento. De autoconhecimento. Tem uma distinção bem interessante na comunicação não violenta que fala de necessidades e estratégias. Então, você pensa que necessidades são esses princípios e valores mais subjetivos e mais profundos, invisíveis, intangíveis. E as necessidades são as formas através das quais a gente elabora para atender essa necessidade. A estratégia pode ser péssima, pode ser violenta, pode ser autodestrutiva, enquanto as necessidades são todas legítimas. Então, se eu tenho necessidade de pertencimento, eu posso dizer sim para uma pessoa que tem um relacionamento abusivo comigo porque eu quero desesperadamente pertencer. Então, se eu não tenho consciência que é o pertencimento, eu fico elaborando estratégias negativas. Uma vez que eu sei que é isso, eu falei, não, cara, então, peraí, vou organizar aqui a mulherada e vou pertencer em outro lugar. É difícil colocar o ponto final, né? Principalmente sendo mulher, por isso que é importante ensinar a dizer não. Tem que saber dizer não desde cedo. Desde cedo, é o que ensina minha filha. Tem que ensinar desde cedo, desde novinha e a gente falar. Qual que é a sua rede social para a gente divulgar agora para as suas mulheres maravilhosas? O nome da minha empresa é Peace Flow, que é o Fluir da Paz, em inglês. Peace Flow, tá ali. Peace Flow com dois Ws, que é o Instagram, onde a gente faz toda a divulgação dos nossos cursos também. Agora, daqui a pouco, depois da pandemia, o mundo virou online, né? Então, a gente foi aí surfar essa onda e acabou também atingindo muito mais pessoas. E a gente vai lançar um curso agora especificamente sobre como conduzir conversas difíceis. Vixi, afemaria. A gente aprendeu de cedo, né? João Borges, o Instagram. Vamos lá, imagina a tela. Ali. Peace Flow. Isso daí. Aí, gente. Olha aí, que bacana. Ah, essa delícia aí? Não, esse é um vídeo de duas crianças se abraçando, porque tem algo que é importante a gente dizer, a gente fala de gestão de conflitos e comunicação não violenta, como prevenção de violência, mas ela também é uma manifestação de amor, de conexão. Não é esse vídeo não, né? Esse não tá abraçando ninguém não, João. Esse vídeo tá falando sobre masculinidade tóxica, né? Sobre a importância dos homens falarem sobre o que sentem. O suicídio entre homens é grande, porque não aprendem a expressar que tá sobrecarregado, que tá difícil, que não pode chorar. E aí vai... Homem chora, gente. O homem mais fofinho que tem é o homem com alma feminina, né? Pode chorar. Nós mulheres adoramos o homem que chora. Pode falar, é, se expressem. Temos um homem aqui. Pode ficar frágil. Pode chorar. Exatamente. Não precisa se sentir o super-homem, porque esse super-homem não existe. Nem nos nossos pais, hoje a gente já sabe que não existia, né? Exatamente. Na imagem errónea. Que bom, maravilhosa. Que bom que você veio aqui. Qual a mensagem, então, que você deixa para as pessoas no geral? Para ter um bom diálogo, para evitar conflitos. É importante não julgar e falar aquilo que realmente importa para você. Então, se você quer conexão com o seu parceiro, com a sua parceira, fale isso. Eu quero conexão, quero amor, quero diálogo. Ao invés de... Você fica aí olhando para o telefone e não se importa comigo, né? Vamos falar aquilo que vem do coração. Mulher também. Isso foi o homem falando aí. Você foi um jeito muito de homem. Fica ali, né? Não dá atenção para mim. É, eu falo, eu quero amor, quero afeto, quero diálogo. O que se valoriza? O que é importante para você? A essência. É isso que a gente precisa comunicar. E olhando nos olhos, se possível, né? Sempre, né? Ajuda, né? Ajuda, né? E nada de diálogo na cama, viu, gente? Nada de tentar conversar no quarto. E é um dos erros, um dos maiores erros que tem é tentar TDR no quarto. Sai. Quer um conselho? É uma dica minha pessoal. Vai para um restaurante. Você quer conversar? Vai lá para a cantina italiana dos meninos. Exato. Pede um vinho. Não é? Pede um vinho, está num clima mais alegre, está fora de casa. Eu não gosto desse ambiente, quando você está num clima com o namorado, com o marido que você está em casa, de TDR. Vai dar merda. Vai brigar. Vai brigar. A melhor coisa é vai, saia, vai num restaurante, vai num lugar neutro. Eu faço isso. Porque nenhum, nenhum outro, os dois vão estar em área, em zona tranquila, neutra, né? Eu chamo meu marido para conversar, falei, vamos lá, ela me ganha tomar uma cerveja. Ele falou, Ih, já sei. Aí o marido já também já conhece. O problema é para resolver. Ai, o marido já conhece, eu sou dessas também. Vamos sair. Ai, gente, uma das últimas vezes que eu briguei no relacionamento, eu chamei para ir no restaurante. Rapaz do céu. Quando entrou no carro, parecia que ia me matar. Estava com 160. No restaurante, dá para se conter um pouco, né? Tem gente do lado, já fala baixo. Vamos ficar tranquila, né? Amada, obrigada, viu? Obrigada. Toda vez que vier a São Paulo, apareça, Diana. Apareço, prazer te conhecer. Todo meu, viu? Mande um beijo para sua irmã também, tá? Pode deixar. Gente, nós vamos para um rápido intervalo comercial. Um minutinho só. Não saiam daí, porque tem muito mais para você no Tarde Top. Legenda Adriana Zanotto